Estamos aqui na farmácia, todo mundo, vamos gravar os nossos cinco itens preferidos de farmácias americanas, então vamos lá, deixa eu ver, já pensaram nos itens? Eu já tenho um aqui, peraí, peraí, vamos aqui, no lugar de limpeza, um vício na vida da pessoa, esses wipes de limpeza, gente, são muito legais, você limpa o teclado do computador, tipo, o teclado do iMac sempre fica preto, o que é isso, é um lencinho, tipo um lencinho de limpeza, ele tira bactéria e ele limpa, cara, eu levei tipo uns cinco da outra vez, já vou levar mais dessa vez, porque você usa muito, é muito, muito, muito bom, pra limpar a pia do banheiro, Pra limpar a bancada da maquiagem, que cai base, qual é a melhor, esse é amarelinho ou esse aqui roxinho? Aí você vê o cheiro que você mais gosta, tem o sem cheiro, tem esse azul, eu levei desse, eu acho Melhor sem cheiro, por causa do totó, todinho não pode ter o cheiro Esse aqui é muito forte Ixi, acho que todos são, Lu, porque esse roxinho também é Deixa eu ver esse aqui Esse aqui é próprio kit, é kit, hein, mas... Ah, esse é gostosinho É, esse não tem muito cheiro, vou levar um desse Olha, ele mata vermes, vírus da gripe, blá, 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 blá Essa é a intenção desse vídeo, as pessoas comprarem o que as outras indicam Mas daqui é assim, ó Porque eu já tô levando um Não, esse aqui é bem gostosinho, é mais suave Ó, esse aqui é um cheiro de limpeza mesmo Não, esse é bom, esse aqui, gostei, mas esse aqui, ó Eu vou levar, eu vou comprar, mas só antes de ir embora isso daí Porque o primer da Maybelline é muito bom Ele é bem siliconadinho, pra quem gosta de deixar a pele assim, bem aveludada, sabe? Quer que eu coloque isso no pé? Não, pode falar, eu coloquei aqui perto pra pegar Pra quem gosta da pele mais aveludada, assim Eu não sinto que ele faça muito efeito em poro, nem em tire, muita oleosidade Mas ele deixa a pele com uma textura muito legal, adoro ele Ele custa bem baratinho E o corretivo, o Age Rewinds da Maybelline também, que é muito bom Não tem no Brasil ainda, não sei porquê, tem a base e não tem o corretivo E eu adoro ele, minha mãe roubou, mas é muito bom, adoro esse corretivo Vamos, faltam dois itens ainda, Lu, pra você indicar Você já escolheu os seus itens? Você é a próxima, hein? É esse protetor aqui da Neutrodina, só tem um, inclusive, dele, tá sem tampa Ele é super prático de você usar, porque ó Nossa, tem até um review no meio do vídeo Você spraya, é, ó Você spraya assim, é super fácil de estalhar Eu vou passar também, eu tô querendo Ele tem um cheirinho bom Obrigado De nada, ele tem um cheirinho bom e ele protege super Eu usei muito na Disney, eu sempre compro Custa 13 dólares, não é tão barato, mas é bem legal E acabei de descobrir uma coisa nova aqui, gente Esse aqui é pra bronzear Mentira, ele tem briminhos? Não, não tem, não, ele não bronzeia a pele, ele é um bronzeador Gente, meu último produto que eu quero indicar pra vocês Eu conheci na última viagem pra cá É esse aqui da Got2B, da Astroscope E pra quem tem problema com frizz ou faz escova no cabelo E não quer nada úmido pra não perder o efeito da escova e tudo mais Ele é ótimo porque ele é 90% de defesa contra a umidade Então ele protege do frizz e tudo mais e não deixa o cabelo molhado, sabe? Quando você espreia assim, espreia E o cabelo fica molhado, com esse aqui não acontece Então eu adorei, vou levar mais um porque é baratinho e é muito bom Tem uma fixação excelente Vã! Vem cá, fala os seus 5 itens preferidos Ok, vem aqui, eu vou mostrar pra vocês um deles E é um dos meus preferidos Eu não tô precisando agora, mas eu vou indicar a vocês Esse daqui Essa base da Maybelline é uma base que eu gosto muito Que eu tenho usado muito E eu indico essa base pra vocês comprarem Qual? Essa aqui? Essa daqui Qual a diferença? Essa nova Essa daqui Eu gosto muito dessa aqui, ó Então, essa daqui é a base de água É mais a base de água, ela é mais fluida Ela é um pouco diferente dessa outra Que é mais cremosa Eu prefiro essa Essa daqui, ela lembra um pouco da Giorgio Armani Então, essa daqui Essa daqui, por ser a base de água Ela não transfere muito? Não derrete? Eu tenho pele seca Então, no meu caso, funciona Tá? Então, se você tem a pele seca Eu tenho gostado muito dessa base É, pra pele oleosa e lugar muito úmido é mais complicado, né? Aí eu já não sei É Mas fica uma dica legal, né? Porque essa daqui é a novidade Eu não conhecia também Essa base é bem... E ela... Custa R$10,99 E ela tem um... Aqui, deixa eu mostrar pra vocês Olha como é que é O aplicador Ah, que legal É tipo uma colherinha, né? E ela é bem líquida Tá vendo? Tá? Então, essa daqui é uma dica bem bacana É novidade Outra coisa que eu indico muito São esses batons nudes aqui, olha Eu já mostrei no meu canal Eu já dei dica de batons... Custa R$9,49 É, são batons que parecem com... É da Maybelline Os dupes, é Olha Mas ele tem umas cores bem bacanas Uhum E esses batons nudes Quando você vier para os Estados Unidos Vale a pena Porque eu acho que... Uhum... Tem uns da MAC Que são muito iguais a esses Então, se você quiser economizar Você pode usar esses daqui Que são bem interessantes também E eles têm boa fixação Então, esses daqui são bacanas Depois, eu separei... Uhum... Essa máscara Que é uma das minhas preferidas Essa daqui é a Butterfly Ah, eu tenho essa máscara Essa é da L'Oreal Eu amo essa Os cílios ficam muito bonitos Eu não estou com ela agora Eu não trouxe ela para Nova York Mas eu já fiz review dela no meu canal Se interessar para vocês acessarem Tem lá Eu já fiz review dela Eu gosto muito dessa máscara Depois... Esse lencinho humidecido da Neutrodina Eu acho que quando você vem na farmácia Você precisa comprar Esse é a versão hidratante para pele seca É diferente daquela versão azulzinha clara É, eu comprei essa daqui Eu já tinha o roxo Já usei o roxo Já usei o azul claro E agora eu estou testando essa Mas eu tenho gostado Porque como minha pele é seca Essa daqui hidrata Antes de dormir eu uso Então, eu estou gostando muito dessa também Depois, eu escolhi esse daqui Que é o novo da Maybelline Maybelline precisava me dar umas grojas, né? Que eu estou fazendo com a parede Eu escolhi esse daqui da Maybelline Que é o novo É... O BB Cream Eu já falei dele também Eu gosto muito desse Então, mais até... A gente está na... É... Mais até do que aquele outro Do que esse daqui Esse é para pele seca E esse azulzinho é para pele oleosa, né? Não, é... Porque esse daqui ele tem 2% Ele clareia um pouco a pele Se você vai usando frequentemente Então, eu achei bacana Eu já usei esse E comecei a usar esse E eu estou preferindo esse Mesmo com minha pele sendo seca Então, esse daqui é uma dica boa Agora, isso daqui A gente não acha em todas as farmácias americanas Então, eu estou enlouquecida Porque eu adoro esse produto Para limpar o rosto Essa é bonitinho? É Eu adoro esse produto Para limpar o rosto Você põe só um pouquinho na mão E vai E ele fica super... Ele remove a maquiagem? Então, ele remove a maquiagem Mas para isso Você tem o lencinho da Neutrogena Para passar depois Ah... Mas esse daqui é muito bom Para limpar a pele Esse Quanto custa esse? Então, eu não consegui descobrir o preço ainda Eu não consegui descobrir o preço E hoje eu volto Para falar para vocês Só um minutinho Voltei Já sei o preço Ó... Descobri assim Esse daqui sozinho é 20 dólares E esse daqui O kitzinho O combo Com quatro produtos Tá saindo 34,50 Então, de repente Vale mais a pena Que venha esses quatro produtos aqui Vem demaquilante? É A água termal Que é fantástica Que eu recebi uma vez Já mostra Eu amei Esse é um tônico Esse é Para limpeza E esse também é um gel Tá O meu dermatologista Me indicou esse Você falou seis produtos Mas eu vou deixar, tá? Porque eu gostei muito das suas dicas Então eu vou colocar mais um também Desculpa Alguém roubou aqui Vou colocar mais um Que eu lembrei Que toda vez que eu venho Eu compro Porque é uma coisa que não tem no Brasil E é imprescindível Tá bom Vamos mudar o nome do vídeo Para seis coisas imperdíveis Em Nova York Para se comprar em farmácias Tá, deixa eu comprar Gente, um produto Que eu não podia deixar de mostrar Então já que abriu para seis Eu vou mostrar para vocês É meu remedinho do sono Na verdade não é o remédio É o hormônio natural do nosso corpo do sono Só que isso aqui é uma dose extra Então ele te faz sentir um pouco mais de sono Você dorme deliciosamente E acorda zero bala Vou pegar uma pessoa Para dar um depoimento Que nunca tinha tomado na vida E está tomando aqui na viagem O que você está achando? Pela cara Pela cara da hora É que é bom Ele te faz dormir mais rápido E te faz descansar Eu tomo de 10mg Porque eu gosto de paulada na cabeça E geralmente quando eu estou na minha casa Eu tomo dois deles Meu Deus É muito bom, gente É muito bom, sério Toda vez que eu venho Eu levo porque no Brasil é proibido A Anvisa proibiu Então não tem E aqui custa super baratinho É sério É proibido pela Anvisa, uai Mas como é que você entra com isso no aeroporto? Não, aí você põe na mala Põe na mala Da última vez eu levei acho que uns 5 negocinhos Isso aqui, gente Todo mundo pediu Levei para geral Então eu sempre compro para mim Separei aqui alguns itens Ainda não estou com seis aqui Estou só com quatro Vou mostrar os outros dois depois O primeiro é esse iTech da Milani Na verdade eu só achei esse tamanho pequenininho Mas o que eu gosto é a canetinha normal Que é um delineador em caneta Muito bom Eu trouxe ele pra viagem Não estou usando ele agora Porque eu fiquei com preguiça de passar Mas o delineador que eu estava usando E que vocês viram nos outros vlogs Era esse daqui Ele é muito bom Ele não transfere Outra coisa que eu separei aqui É a Voluminous Miss Mangá da L'Oreal Que é a máscara que eu estou usando Que ela deixa os cílios assim Tipo bonequinha japonesa, sabe? Sentiu o vento aí? Tá ventando? Então ela é muito boa Quanto ela custa? Ela custa R$7,99 aqui E ela é muito, muito boa Outra coisa que eu separei Lembrando que em Nova York As coisas são um pouquinho mais caras É verdade E também tem a taxa Que também aqui é quase 10% Então Mas mesmo assim, meu É muito barato Outra coisa que eu também separei Foi esse Happy Direction da Clear As You Que é um produto que Aqui diz que só vende na Duane Ridge Mas é mentira Porque eu já vi na O'Greens E é tipo um creme Pra você lavar o rosto Ele tem 2% de ácido salicílico Então ele é muito bom Pra quem tem acne E pele oleosa Eu separei Mas eu não vou levar Porque eu dou com a pele seca agora Mas é uma dica muito boa Outra coisa São essas escovinhas Ai, vai cair tudo Meu Deus Outra coisa São essas escovinhas aqui Da Colgate Que já vem com a pasta Você pode escovar o dente No carro Ou no avião É muito bom pra deixar na bolsa Depois que você almoça Não tem onde escovar o dente Você escova com essa daqui E você pode engolir a pasta Eu acho isso meio nojento Você escovar e engolir Mas é uma boa sugestão Pra quem tá viajando mesmo Que não tem como parar Ou como ficar trazendo pasta Escova na bolsa Quando a bolsa é pequenininha Então essa aqui vale muito a pena E agora eu vou mostrar pra vocês Os meus últimos dois Que estão lá no outro corredor Então vamos Vem Vanessa Que eu estou com fone Vamos Pode deixar Que aqui é tudo profissional Vamos lá Meu estúdio Aqui A primeira coisa Aliás A quinta coisa Que eu vou mostrar pra vocês É esse desodorante aqui Chama Secret E esse ele é no Travel Science Ele custa 2 e pouquinho 2,49 eu acho E ele é muito bom Ele é no tipo sólido Sabe Ele não é gel Você passa ele direto na pele Ele tem um cheirinho muito bom E ele segura o dia inteiro Então é ótimo pra viajar E eu comprei pra testar Na viagem passada Esse tamanho aqui E agora eu vou levar o tamanho grande Que tá aqui Deixa eu ver quanto ele custa E tem vários Tem esse aqui Que é o Secret Gel E tem aquele que é o sólido Que eu mostrei pra vocês Que é esse daqui E eu vou levar esse aqui Que é um Pounder Fresh Que é o cheirinho que eu gosto E olha só Ele parece um IOS Sabe Ele é bem durinho E ele é muito, muito bom O cheirinho é uma delícia E o último item Que eu vou mostrar pra vocês Cadê a nossa sacola Que eu tô ficando levando Ficou com os meninos O último item que eu tenho Pra mostrar pra vocês É o Insure No copinho Vou colocar aqui Eu tomo isso daqui Em casa todos os dias Só que eu bato ele Com água e banana Eu comprei o pó no Brasil E aqui eles vendem assim Nesses copinhos Que você pode deixar na bolsa E tomar durante a viagem Sabe Às vezes a gente fica muito tempo Sem comer E o estômago fica doendo Sei lá Eu tenho gastrite Então eu tenho que comer De 3 em 3 horas Então eu ponho isso daqui na bolsa E aí eu não fico chata E mal-humorada Quando eu não consigo comer Porque eu só tomo um desse daqui Que ele é quase uma refeição Ele tem 350 calorias E todas as vitaminas Então é muito bom E aqui custa R$12,99 Esse 6 No Brasil também vende assim Só que vende no Tetra Pak E eu acho que cada um Custa R$6 Então isso aqui compensa muito Eu sempre levo Só que esse daqui é o Plus Que tem mais proteína Eu quero o normal E tem também aqui Os sucos Esse aqui ó De morango Sabe Ele não é Não é batido como se fosse um leite Ele é tipo um suquinho mesmo É muito bom Eu vou levar Só não vou comprar agora Porque a gente tá meio longe do hotel Também é ruim de levar o peso Mas eu vou levar pro Brasil Algum sim Que é muito bom Eu gosto de levar Quando eu vou pra evento em São Paulo Que eu sei que vou ficar muito tempo Sem comer Sabe Porque isso daí segura muito E é super saudável E esses foram os nossos 6 itens Que vocês não podem deixar de comprar Quando vocês vierem pra cá Quando vocês vierem numa farmácia americana Eu espero que vocês tenham gostado Clique em gostei aqui pra ajudar na divulgação do vídeo E quem ainda não se inscreveu no meu canal É só clicar em inscrever-se aqui Nesse cantinho Assim você recebe os meus vídeos direto No seu Youtube Um beijão E até o próximo Um beijão E até a próxima